O Rodrigo Lucas tem informações pra gente do Castramóvel, Rodrigo Lucas. Hoje, segunda-feira, o Castramóvel está atendendo numa nova região de Três Lagos. E qual é esta região que recebe, então, nesta semana o Castramóvel? Pois é, Ana. O Castramóvel, que já percorreu vários bairros aqui da cidade de Três Lagos, dessa vez ele vai até a zona rural aqui de Três Lagos. A partir de hoje ele estará no bairro Maresias, aqui em Três Lagos, atingindo assim a sua 44ª etapa. O serviço, que já percorreu, como eu disse, diversos bairros da cidade de Três Lagos, chega à área rural aqui e vai ser realizado no Rancho 112, às margens ali do rio Sucuriú. Portanto, você que mora aí no bairro Maresias, aqui na zona rural de Três Lagos, e tem o seu animalzinho, fique ligado, tá bom? E, claro, que a gente fala aqui e ressalta que o Castramóvel vai ficar nesse local por tempo indeterminado, tá bom? Então, corre lá, já pega o seu animalzinho para fazer a castração, tá bom? Lembrando, tem os horários aqui, Ana. A castração de felinos fêmeas acima de seis meses de idade será de segunda a sexta-feira, das 7 às 12 horas, tá? Exclusivamente, então, para aquela região do Maresias, tá bom? E os felinos e caninos machos, a castração de felinos e caninos machos, que já era um serviço aí prestado pelo Castramóvel, passa a ser realizado, então, no período da tarde, das 12 às 17 horas, apenas às terças e quintas-feiras, tá bom? Antes esse serviço era livre de demanda, agora vai ser realizado exclusivamente para os moradores que moram ali no bairro Maresias. Como eu disse, essa é a 44ª edição do Castramóvel, né? Que está percorrendo aí vários bairros da cidade de Três Lagoas, agora chegando até a zona rural, no bairro ali, Maresias. Só lembrando que ele está, então, situado no rancho 112, às margens do rio Sucuriú, tá bom? Então, vale a pena você que tem o seu animalzinho, você que queira fazer a castração, aproveita, tá bom? Vai lá e já faça a castração do seu animal de estimação aqui em Três Lagoas, beleza? Ana, volto com você ao estúdio.